Um fim de semana com rodada importante para a dupla Grenal no Brasileirão. Alice Bastos Neves, o Inter entra em campo amanhã e o Grêmio hoje em São Paulo. Pois é, você vê cidades diferentes, dias diferentes e os dois clubes em situações completamente diferentes, momentos diferentes. Os colorados precisam de recuperação, os gremistas estão mirando a liderança. E hoje eles já podem subir para a segunda posição. Você vê aí imagens do último treino aqui em Porto Alegre, super descontraído, muita risada, todo mundo de bem com a vida. E a matemática para ficar em segundo é a seguinte, se o Grêmio venceu o Palmeiras no Pacaembu e o atual segundo colocado o Fluminense perder para o Figueirense, aí os tricolores ocupam a segunda posição da tabela. O time que enfrenta o Verdão é o mesmo que superou o Vasco no Olímpico por 2 a 0, com o Naldo no lugar do Gilberto Silva e Marquinhos no lugar do Elano. O jogo é hoje às seis e meia da noite. O Inter joga amanhã, quatro da tarde, contra o Flamengo de Dorival Júnior. Os colorados só pensam em recuperação, até para acalmar os ânimos da torcida. O treino de hoje, de manhã, no Beira Rio, contou com a presença da Brigada Militar. O reforço foi pedido depois de uma manifestação feita por torcedores ontem. Mas o clima dentro do campo foi tranquilo. A única preocupação ficou com esse cara aí, o Fernandão. Mais um desfalque. Igor está fora do jogo contra o Flamengo por problemas musculares e deve ser substituído por Josimar. A boa notícia para esse jogo é que os colorados terão o retorno de D'Alessandro. E a esperança de todos eles é que o argentino represente uma mudança de fase. Uma nova fase do Internacional que está precisando, né, Pai? Alice, lembra do atacante, o Badico, que foi goleador no Inter de Santa Marinha, 89, pelo Gauchão? Jogou no Brasil de Pelotas. Jogou no seu time, Brasil de Pelotas, lembra dele? Exatamente. Faz uma falta o Badico para o Brasil de hoje. Seria bom ter ele em campo. É, o nosso time. Vou ter que confessar, né? Pois é, o Paulo Brito foi até lá relembrar esses bons e velhos tempos, conversar com ele um pouquinho. Foi tomar um chimarrão? Não esse, né? Não. Não, agora vamos combinar, a gente assiste o chimarrão do Paulo Brito e depois eu te sirvo um mate, pode ser? Ah, eu estou esperando. Vamos ver, então. Lembra do Badico? Aquele centroavante, marcou muitos gols na história do nosso futebol gaúcho e ele vai nos contar um pouco dessa história agora, aqui tomando o chimarrão. Tudo bem com você, Badico? Tudo bem, Paulo? Prazer imenso, né? Você é de Bagé, né, Badico? De Bagé. É, velho. De Bagé. É o torcedor do Bagé também. Já o de negro, fui jovem do Grêmio em 85, e aí em 86 me profissionalizei no Bagé. Então comecei a minha carreira como atleta profissional no Grêmio Esportivo Bagé. Badico, você tem ideia de quantos clubes do interior você passou? Eu sei que passou pelo Internacional também, mas marcou também como centroavante do interior. Foram vários clubes, né, Pedro? Na realidade foram 23 clubes. Melhor fase, qual foi? Foi no Brasil de Pelotas em 93 e 96, duas vezes campeão, um campeão da Copa de Lama do Sul, outro campeão da Segundona, no Inter de Santa Marinha em 98, campeão da Segundona e participou nos nacionais do Campeonato Gaúcho de 98, da Férie A. Nessa oportunidade eu fui goleador. São Paulo de Rio Grande em 92, uma bela campanha, também muito boa. E foram clubes que marcaram, né? O Bagé, um club que eu joguei várias vezes também, de Tiranga de Erechim. No Rio Grande do Sul, muitos clubes, né? E fora do Rio Grande do Sul, joguei duas vezes em São Paulo, uma no São José, São José dos Campos. Joguei no próprio São José em 98 também. Qual é a sua semelhança, ou qual era, com o Kleber Gladiador, que hoje é um cara que encara no Grêmio as defesas, o zagueiro com cara feia e não tem medo de se levar aquela chegada? Vamos dizer que eu era um gladiador, a moda antiga, entendeu? E o Kleber surgiu depois, na era moderna, com mais qualidade, realmente jogador diferenciado. Você tem ideia de quantos gols você marcou na carreira, Obadico? Brito, vinte e dez clubes, alguns goleadores de campeonato, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, uma passagem rápida pela Colômbia em 95, mas eu cheguei perto uns quatrocentos aí. Você gostava de uma festinha, não? Ou era um jogador... Ah, cara, eu sempre tive uma coisa que foi forte na minha vida, a personalidade. Errei muito no início da minha carreira, isso é normal, faz parte, mas o momento que eu tive a consciência, que eu dependia do meu corpo, que era uma situação que eu jogava muito com a força física, com a velocidade... Então, eu sempre, né, costumava e costumava cuidar, mas sou casado há vinte e dois anos, né, sempre, né, tomei a minha cervejinha, gosto, normal, só, mas é aquela coisa assim, tem muito mais coisa folclórica em cima do Obadico e tem pessoas que falam coisas que não sabem. Eu fui um cara muito determinado, eu nunca tive medo de expressar o que eu sinto, eu até hoje tenho dessa maneira, eu sei, eu acho que tem que ter uma pessoa autêntica, essa autentidade me prejudicou muito, sempre fui um cara que fui líder quando passei, questionei as coisas erradas do futebol, dirigente de mau caráter, jogador que não tinha identificação com o clube, jogador chinelinho, então, essas coisas me tornaram um jogador polêmico, mas eu sempre procurei ser verdadeiro. Hoje eu exerço uma nova função, eu não sou mais jogador, eu sou técnico. O que você está fazendo hoje? Hoje eu sou técnico de futebol, eu sou técnico de São José. Pretende seguir nessa carreira? É, pretendo, meu futebol está no meu DNA, eu vivo futebol 24 horas por dia. Então, obrigado, Badir. Prazer, muito obrigado, até a próxima. Um caminhão carregado com leite bloqueou o trânsito por 12 horas na rua Garibaldi, no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Ontem à noite, o motorista do veículo perdeu o freio e ficou parado no trecho entre a Avenida Independência e a rua Irmão José Otão. A carga de 35 mil litros de leite teve que ser retirada para a remoção do veículo. O trânsito foi liberado por volta das 10 horas da manhã. Sábado para demonstrar o amor ao país. Foi aberta esta manhã a Semana da Pátria em Porto Alegre. Um desfile com estudantes de escolas municipais e estaduais deu início às comemorações. Pela Avenida José Bonifácio, os alunos fizeram demonstrações de música, dança, teatro e de projetos de educação ambiental. Em 2012, o Brasil comemora 190 anos de independência. Quando a velhice chega, muitos idosos acabam esquecidos pelos parentes em casas geriátricas e asilos. Sem os cuidados da família, só restam as memórias de uma vida toda. São essas experiências que os jovens estudantes de Pelotas decidiram conhecer de perto. Eu vim para aqui porque eu era muito sozinha. Nas palavras de dona Emilda, o sentimento de quem não tem mais a atenção da família. Os cuidados agora são de funcionários do asilo de mendigos de Pelotas. E a companhia é de outros 97 idosos com mais de 60 anos que vivem aqui. Osvaldo e Elisa esqueceram a idade. Aprenderam a reencontrar a paixão. Ela solteira, ele viúvo. Se conheceram aqui e hoje estão juntos. Gosto dele. Ele é meu namorado. Foram experiências como essa que levaram um grupo de estudantes de uma escola da cidade a passar o dia com os idosos. Um dia de majestade, como o nome do projeto. Desafio e tanto para quem tem apenas 12 anos. Todo esse carinho é um momento único para os idosos, principalmente nesta fase da vida em que eles mais precisam de atenção. E para quem está apenas começando, é o momento de aprender com as histórias dos mais velhos. As entrevistas revelam o passado. A música aproxima. E do afeto nasce a identificação. O primeiro lugar é que eles escutem essas histórias de vida, essas memórias, né, que às vezes passam tão longe, essa tecnologia tão avançada. Vê que toda a nossa base de vida se alicerce da vida da gente, começa nessas primeiras histórias de vida, nessas memórias. Seu Adaltiba, de 71 anos, era representante comercial e percorreu o Brasil levando na bagagem as trovas improvisadas de acordo com a ocasião. Para cantar pra vocês, eu chego alegre e contente, com essa afirmadora e o colégio aqui presente. Estrelo tradicional, saudando toda a prateia, o trovador oficial. E leva até hoje a fama de Mulirengu. Quantas namoradas o senhor já teve? Eu acho que nós 40. É bem legal e eu aprendo, às vezes, a respeitar melhor, porque muitas dessas pessoas sofreram na vida e agora a gente tá aprendendo com eles ao mesmo tempo. Um dos principais cartões postais de Pelotas foi reinaugurado neste sábado. É o trapiche da Praia do Laranjal, que havia sido destruído por um tempo coral em 2001. Depois de oito meses em obra, a plataforma está à disposição dos visitantes que querem admirar a Lagoa dos Patos de um ângulo diferente. O trapiche tem 530 metros de extensão com assento de madeira e uma casa para proteger as pessoas em dias de chuva. Outra novidade é que o acesso ao local passa a ser de graça. A Brigada Militar abriu sindicância para investigar a suposta agressão a um casal durante uma abordagem policial no Parque Marinha do Brasil. Um vídeo gravado por um cenegrafista amador que frequentava o local mostra um homem sendo rendido pelos PMs. Ele estava desarmado e acompanhado da mulher e da filha de apenas quatro meses. O episódio também foi registrado em fotos que circulam pelas redes sociais. Divulgada a primeira pesquisa Ibope com a intenção de voto para a Prefeitura da capital, os entrevistados responderam a seguinte pergunta. Se a eleição para prefeito de Porto Alegre fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Manuela Dávila, do PCdoB, aparece com 37% da preferência. José Fortunati, do PDT, tem 35%. Adão Vilaverde, do PT, 5%. Roberto Robaina, do PSOL, 1%. Érico Correia, do PSTU, Jocelinha Zambuja, do PSL e Vamberdi Lorenzo, do PSDB, não pontuaram. Branco ou Nulo, 5%. Não sabe, não respondeu, 15%. Veja agora o resultado sobre a rejeição aos candidatos. Os eleitores responderam a seguinte pergunta. Dentre estes candidatos a prefeito de Porto Alegre, em qual você não votaria de jeito nenhum. Mais algum? Algum outro? Manuela Dávila, do PCdoB, aparece com 14%. Adão Vilaverde, do PT, com 12%. José Fortunati, do PDT, está com 11%. Vamberdi Lorenzo, do PSDB, e Roberto Robaina, do PSOL, tiveram índice de rejeição de 7%. Jocelinha Zambuja, do PSL, ficou com 6%. E Érico Correia, do PSTU, com 5%. Poderia votar em todos? Foi a opção de 15%. Não sabe ou não respondeu, 35%. O Ibope também fez uma projeção para o segundo turno. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta. E se a eleição para prefeito de Porto Alegre tiver um segundo turno? Em quem você votaria se tivesse que escolher entre Fortunati e Manuela Dávila? Confira o resultado. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 42%. José Fortunati, do PDT, aparece com 39% da preferência. Branco ou nulo, 6%. Não sabe, não respondeu, 12%. O Ibope ouviu 805 pessoas entre os dias 28 e 30 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número RS0099-2012. Padrugada de violência no trânsito da região metropolitana. Só na capital, a empresa pública de transporte e circulação registrou seis acidentes entre a meia-noite e as seis da manhã de hoje. No cruzamento da Ramiro Barcelos com a 24 de outubro, este carro, que estaria na contramão, foi atingido na lateral por um táxi. Na Avenida Farrapos, este outro veículo capotou no corredor de ônibus. Os dois ocupantes do carro ficaram feridos e um deles precisou ser socorrido pelo SAMU. E na BR-116, em Canoas, próximo à estação Fátima do Trenzub, mais uma capotagem. O motorista do carro teve ferimentos leves. O sábado de sol deve levar milhares de visitantes para Expo Inter em Esteio. Na manhã de hoje, teve provas de cavalos árabes e também o freio de ouro juvenil. Entre as atrações da tarde, o público pode conferir a exposição de pequenos animais. Até agora, o número de visitantes na feira já passa de 220 mil. A estimativa é de que mais de 200 mil pessoas passem pelo Parque Assis Brasil também no domingo, último dia do evento. E até agora, o número de visitantes na feira já passa de 200 mil.